Em flor de sol me chegaste Em brilhos soltos num véu Sem abrir a porta entraste Parando solta no meu céu E assim ficamos somente Saboreando a chegada Entre hoje e eternamente No aroma à madrugada Eu não vi de onde vieste Apenas sei que a mim chegaste E a saudade que me trouxeste É mesmo que em mim deixaste E assim ficamos somente Saboreando a chegada Entre hoje e eternamente No aroma à madrugada Entre um beijo e a ternura Mil fogueiras se acenderam Iluminaram a noite escura Nas estrelas que nos desceram E assim ficamos somente Saboreando a chegada Saboreando a chegada Saboreando a chegada E assim ficamos E assim ficamos Somente Saboreando a chegada Saboreando a chegada E assim ficámos, ficámos somente, saboreando a chegada, entre hoje e eternamente, num aroma a madrugada, num aroma a madrugada. E assim ficámos, ficámos.